E no resumo do capítulo da novela Renascer, mas antes, se você ainda não for inscrito aqui, se inscreva. E ao final do vídeo, se gostar, deixa seu like. Bulba teme quando José Inocêncio afirma pressentir que ela me dará um neto. Ela fica assustada com isso. José Inocêncio confessa a Mariana seu receio de que os filhos não tenham competência para cuidar das terras que herdarão. Eles sempre foram mimados, nunca pisaram descalços aqui, foram morar fora, não sabem de nada. João Pedro, que sempre deu com as terras aqui, eu não posso negar, ele sempre me ajudou. Tenho armes de diferença com ele, mas ele que entende. Só que esses dois, eles não sabem, eles vão torrar, vender por qualquer dinheiro. E isso eu tenho medo. Mariana, muito esperta, e diz para José Inocêncio, Será que você precisa, para José Inocêncio, será que você precisa deixar passar a herança presa agora, meu amor? Porque você não espera mais um pouco. Eles não podem se pressionar assim. Finança o criticamento ao ouvir as ideias do irmão para administrar as terras. Se você fizer isso, vamos ficar na miséria menos de um mês. O que é que anota a admiração de Buba por José Inocêncio? Padre Santo e Pastor Vivo impede que Jagunços, amando de Egídio, entram em conflito com os assentados. Pastor Vivo questiona José Inocêncio sobre sua chegada à região. O que o senhor está fazendo aqui? Não entendi. E aí, o que o José Inocêncio está fazendo lá? Quer saber? Então já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like para acompanhar o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal.